Música Hello girls and boys, eu estou aqui para dar continuidade a nossa Comenta Music do programa Lohana Up Gente, hoje eu vou comentar uma música que eu amo de paixão Na verdade, eu passei minha fã inteira ouvindo, né? Quem nunca ouviu essa música, Eu Te Devoro de Javão É sensacional, gente Não tem uma pessoa, um brasileiro, que nunca tenha ouvido essa música e que não goste, né? Que nem tomar sorvete, né gente? É muito difícil Mas a música é muito top Então eu vou comentar um pouquinho dessa música que eu adoro, tá? Para a gente ouvir a letra, né? E a gente interpretar da nossa forma Que a gente interpreta do jeito que a gente quiser Se você concordou, ótimo Se não concordou, ótimo também Vamos lá Começando na primeira frase, tá? Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Ou seja, você é uma pessoa difícil Eu não consigo te compreender de cara Porque você me confunde a cabeça, você me confunde o corpo e os pés Não tô no concurso aqui Mas por dentro eu te devoro Tô te devorando aqui por dentro Independentemente se você tá me confundindo a cabeça ou não Eu tô te devorando aqui por dentro O que te quero? Teu olhar não me desusado com o que é Mesmo assim te devoro Por mais que eu tente entender o que se passa na sua mente Quem é você O que você quer É difícil fazer uma leitura da sua pessoa Mas mesmo assim eu te devoro Tô te devorando ainda Vamos lá Te devoraria a qualquer preço Com preço, sem preço, despreço Vou te devorar, filho Porque te ignoro ou te conheço Ou eu vou te ignorar porque você vai me cansar Então problema Ou se eu te conheço, tá confuso Porque eu te ignoro ou te conheço Ou vou te ignorar ou vou te conhecer Tá bom Quando chove ou quando faz frio Independentemente se tá chupendo Independentemente se tá frio Problema No outro plano Te devoraria, tal, o Caetano A Leonardo de Campo Também devoraria É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Você é a criação de Deus Você é a criação perfeita Te devoraria a qualquer preço Porque você é um milagre de Deus Perfeiçãozinha de ser Fez a minha láctea Deus, ele fez a minha láctea Deus fez a natureza Deus fez os seres humanos Deus fez você Milagre Fez os dinossauros Eu não tenho dinossauros Ele fez Sem pensar em nada Ele não pensou em nada Fez a minha vida Ele fez você Ele fez os dinossauros Ele fez a minha láctea Ele fez todo mundo Ele me fez E te deu E você tá prestando atenção Que eu tô aqui Da minha existência Tô te devorando aqui por dentro Que você Tá confundindo os meus sinais Tá difícil a situação Sem contar os dias Que me faz morrer Eu sou Que você não consegue me ver Sem saber de ti Jogar na solidão Onde que você tá andando? Me diz Eu preciso estoquear Eu preciso saber da sua vida Porque senão eu vou morrer de solidão Porque sem saber de ti Eu vou estar jogada a solidão Mas Se quer saber Se eu quero outra vida Quer saber se eu quero outra vida? Não 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 quero saber de outra vida Porque eu quero você Eu quero saber da sua vida Então me diz Onde você está, vida? Porque eu te devoro Mais ou menos assim TV Carioca.net Entretenimento ao máximo